Eu nem sei como começar esse vídeo, que eu não ia fazer... Opa, tô tampando a câmera, não sei fazer vlog. Não é um vlog, tá, gente? Vou começar dizendo pra vocês que eu não ia fazer esse vídeo, sendo muito sincera, eu não ia fazer esse vídeo. Mas depois eu pensei bem, pensei bem, falei assim, além de eu querer ter esse vídeo, pra mim, eu quero mostrar pra vocês, porque vocês estão comigo desde o início. A maioria de vocês estão aqui desde que eu assinei esse contrato. E eu sou muito grata por isso, eu sou muito grata por isso. Eu tô realizando o sonho da minha vida, que eu acho que é o sonho de muitas pessoas, que é ter minha casa própria. E amanhã, eu tô indo lá no apartamento agora, ó, meu cabelo tá molhado. A gente vai dar uma ajeitadinha lá, porque amanhã os móveis que são planejados, alguns já vão ser entregues. Então a gente vai sair pra jantar com o meu amigo, com o Danilo. Eu e o Lucas, a gente tá aqui, a gente vai sair pra jantar com o meu amigo. Gente, eu sei que vocês vão me perguntar nesse vídeo se a gente vai morar junto. Não, não vamos morar juntos, tá? Mas tá tudo certo. Mas o Lucas tá me ajudando muito, ele é parte essencial disso, porque ele tá me ajudando muito. E a gente tá indo lá no apartamento dar uma ajeitadinha nas coisas, porque amanhã cedo eles vão entregar alguns móveis. Já adianto pra vocês que tá muito cru ainda, apesar da gente já ter feito bastante coisa. Vou contar pra vocês mais ou menos o que a gente já fez. Mas preciso agradecer algumas pessoas que fizeram parte de toda essa jornada de muitos anos, porque pra quem não acompanhou desde o início foi comprado na planta. Preciso agradecer meus tios de todo o coração por mil coisas, por ter me acolhido por tantos anos aqui da melhor forma. Por ter me ajudado. E ah, vou mostrar também que quem me deu, de quem me presenteou lá com o piso, foram eles. Preciso agradecer os meus pais também, que me deram a maior força com muitas coisas do apartamento. Preciso agradecer meus amigos, que também me deram a maior força. Preciso agradecer o Lucas, a família dele, que também estão sendo sensacionais comigo. Tenho muita gente pra agradecer, gente. De verdade mesmo, que tá sendo uma fase muito inovadora na minha vida. Tanto que assim, eu tô oscilando as emoções. Vamos lá? Vocês estão curiosos pra ver? Vamos lá. Lembrando que ainda tá oco, tá? Ainda tem pouca coisa lá, mas eu quero mostrar pra vocês. Vamos lá. Oi, seja bem-vindo na minha casinha aqui. E, como vocês podem ver, ainda tá bem no início, mas pode entrar. Vem cá. Gente, vou mostrar pra vocês tudo aqui. Aqui é uma mistura de sala com cozinha com varanda, que a gente vai fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou por partes. Aqui tá meu sofá, gente. Meu sofá tá embaladinho. E as minhas coisas que já chegaram antes, a gente preferiu manter tudo embaladinho mesmo, pra não pegar poeira. Porque a gente vai fazer a cozinha toda de marcenaria. E alguns, bem alguns móveis mesmo de marcenaria. E até tudo ficar pronto, gente. Vai dar trabalho. Tem alguns outros, por exemplo, o cooktop e tal, que vai ter que quebrar pedra. E isso sai muito, muito pó. Essa aqui é a minha geladeira, que ela já tá há algum tempo. Pra quem me segue lá no Instagram, ela já tá há algum tempo aí sendo fechadinha, né? Ela é de vidro, então, pra não quebrar, deixa ela bem assim. Aqui tá a porta que nós entramos. E a gente vai virar aqui. E essa pia, tudo aqui vai mudar, gente. A pia não vai mudar, mas aqui em cima, tudo, tudo, tudo vai mudar. Tá? Tá bem no início ainda. Aqui nós temos a varanda. Essa talvez seja a parte que eu mais gosto da casa. A varanda, ela abre tanto pra esse lado quanto pro outro. Então, eu gosto muito disso. Vem cá, vem cá pra vocês verem. Vou acender a luz aqui. Vou acender a luz aqui. Pode chegar, pode chegar. Aqui, eu já coloquei os vidros. Os vidros, eles não vieram no apartamento. Então, assim, eu achei de extrema importância a gente colocar os vidros, porque a gente não quis tirar essa porta pra abrir e deixar um espaço maior. Por quê? Porque aqui a gente quer manter mais um espaço de lazer mesmo. Aqui a gente vai deixar a nossa mesa, pra gente tomar um café da manhã gostoso, vendo a vista. que eu sei que agora tá à noite, não tá dando pra ver a vista, né? Vou abrir aqui pra vocês verem. Ou tentar. Esses vidros aqui. Gente, eu vou... Calma, aí. Vocês chegam aqui um pouquinho. Logo ali já é a 9 de julho. Ali dá pra ver o masque, pra lá é o Banespa. É mais ou menos isso. De dia a gente vai conseguir ver melhor, tá? E assim, esse aqui não veio, tá? O piso da varanda, ele já veio, porque ele é impermeável. Então, esse piso que tá aqui, tá mostrando o piso? O piso, ele é impermeável. Aqui, a gente pretende fazer o nosso bar, pra fazer um ambiente gostoso pros nossos amigos, pra gente receber nossos amigos, nossa família e etc. Nesse ambiente aqui, a gente vai fechar isso aqui. Futuramente, a gente vai colocar uma máquina. Não é uma coisa pra agora, porque o prédio já tem lavanderia. Então, não é uma coisa pra agora. Aqui tá a máquina do ar-condicionado, que a gente também vai fechar com o marceneiro. Aqui, fechar com o marceneiro. E aqui, eu tenho uma churrasqueirinha, que quando a gente não quiser chamar muita gente pro churrasco no prédio, a gente faz uma churrasquinha aqui em casa mesmo. Então, vem pra cá. Eu tenho mais coisa pra mostrar pra vocês. Vem. Voltamos aqui no início. Como vocês podem ver, o apartamento é pequenininho, gente. Gente, é pequenininho, é de coração. Foi o que eu consegui. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, gente. Até porque é muito mais fácil limpar, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora a parte de dentro. Vem comigo, vem comigo. Tá? Já tá cheio de coisa, mas são, tipo assim, tudo caixa, tudo um monte de coisa que eu nem sei se eu vou montar. Aqui vai ser o meu escritório, vai ser onde vai ficar a minha penteadeira, vai ser onde vai ficar os perfumes, tudo isso. Vem, entrem, 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 entrem. Pode entrar. Ó, é um quarto pequeno, mas esse quarto vai se transformar num gigante nos nossos vídeos. Tenho certeza que vocês, assim como eu, vão amar e vão ficar muito felizes como eu tô, gente. Vocês não têm noção como eu tô feliz em estar aqui hoje mostrando isso pra vocês. Aqui eu tenho algumas coisas. Essas aqui são todas da minha mãe. Tudo da minha mãe. Que minha mãe vai levar embora. Na verdade, aquele ali é da minha mãe? É da minha mãe? É, tudo isso aqui da minha mãe, que a gente teve que parar o carro aqui e deixar. Beleza, aqui. Surpresa. Amanhã já vai tá aqui. Meu marceneiro vai trazer. Meu marceneiro também vai trazer vários armários aqui em cima, rodando, porque eu tenho bastante coisa. Aqui eu já tenho a minha escrivaninha, que chegou. Comprei todos os meus móveis, gente. Fora os que o marceneiro vai fazer. Na madeira, madeira. E depois eu conto pra vocês qual foi a minha experiência. Porque como eu falei, eu não abri nada. Não abri nada ainda. E eu posso fazer pra vocês abrindo, mostrando, montando e vendo como é que é. Eu não tive experiência ainda. Eu não sei, né? Não abri, não sei como é que tá. Aqui... Vem pra cá, vem pra cá. Aqui vai ficar a minha penteadeira. Gente, eu sempre tive o sonho de ter uma penteadeira. Desde muito pequena. Eu sou apaixonada. Desde meus 13, 14, 15 anos, eu sempre tive o sonho. Sonho de ter uma penteadeira. Eu amo maquiagem. Apesar de eu não ser maquiada. Eu amo maquiagem. Eu sempre tive o sonho. Dessa vez eu comprei a penteadeira dos meus sonhos. Ela vai ficar aqui. Aqui eu comprei um espelho bem bonito. E é isso. Vem pra cá que agora eu vou mostrar pra vocês o nosso banheiro. Voltando do início, porque como vocês podem ver, você tá na sala, você já chega no quarto, já chega no banheiro, já tá na cozinha e também já tá na varanda, meu povo. Aqui ninguém fala mal de ninguém. Porque se alguém falar ali, o povo escuta aqui dentro. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês o banheiro que tá cruzinho, cruzinho, tadinho. Tem nada. Banho não tem nada. Tem um aquecedor. Ó. Um aquecedor que a gente colocou. Gente, esse aquecedor me deu trabalho. Porque eu não sabia que tinha que pôr aquecedor no banheiro. Eu achava que era o espelho, colocar as coisas pra gente colocar. Nossas coisas de maquiagem, nossas coisinhas. Não. Tem que ter aquecedor, tem que ter cardal, não sei o que. Não sei o que, acho que cardal é aquecedor. Já falei mesmo. Não, eu vou manter tudo isso aqui, que foi a construtora mesmo que deixou. Então, isso aqui eu vou manter. Tá? Meu vasinho sanitário, que gracinha. Meu troninho. Aqui, gente, eu já optei pra pôr por vidro mesmo. Eu gosto muito de vidro. E foi a mesma empresa que fez a minha sacada. Tá? Então, eu também optei fazer essas prateleiras de vidro. Tá? E eu peguei mais ou menos o tamanho de um shampoo. Ai, Lígia, mas pra que tanta coisa? Porque eu tenho muita coisa e nem vai caber tudo aqui. Detalhe. Dá uma entradinha linda pra mostrar a nossa vista. Nós tomamos banho, coisa mais linda. Lindo, lindo, lindo de me ver. Tô feliz, Ana. Olha lá, meu povo. Nem chama Banespa mais, mas eu chamo de Banespa. Olha só. Compramos o chuveiro preto também, porque eu não comentei com vocês, mas a decoração vai ser preto e branco, mais ou menos. E é isso. Então, bora pro cômodo. A gente nem faz a casa direito e já tem visita. Olha quem tá aqui, ó. Danilo Perfumorista está na minha casa. Vem pra gente terminar, terminar esse tour. Terminar. Qual é o prêmio, Silvio? E agora o barco, 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 o barco. Não? Uma geladeira. Bora, gente, vem. Agora esse aqui, gente, é o meu quarto. É o lugar que eu vou dormir pra caramba, se Deus quiser. Ah, uma coisa, muito importante. Eu, gente, eu sou uma pessoa muito calorenta. Muito calorenta mesmo. Eu optei por pôr dois ar-condicionados nessa casa. Dois. Lidy, mas você é muito louca. Sou. Coloquei dois. Um aqui fora, que se eu colocar essa porta aberta, que vai ser onde eu vou gravar e etc. E manter essa porta aqui aberta, porém, os vidros da varanda fechados, vai gelar minha casa inteira com os dois ar-condicionados fechados. Porque tá o de fora e o de dentro, ligados, estando os dois ligados, a casa inteira, 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 a casa inteira vai ficar gelada. Então isso aí é muito legal, tá? Pode vir, gente. O meu quarto está lotado de uma grande bagunça. E aqui está o meu quarto com uma grande bagunça, gente. Olha, aqui tem bastante coisa. Bastante coisa mesmo. Alguns presentes que ganhei. Aqui estão alguns dos móveis que eu falei pra vocês. Aqui temos seis travesseiros. Seis travesseiros. Porque eu sempre tive o sonho de ter um travesseiro. Só que dois deles eu vou contar. Um segredinho. Não contem pra todo mundo, porque eu não quero receber tanta visita assim. Juro por Deus, gente. Não vou receber tanta visita assim, não. Vou receber só os de verdade. E assim, os de verdade vão poder dormir. O meu sofá é um sofá-cama. Então tem dois travesseiros aqui, belíssimos, para os de verdade. Fora isso, meu sofá não é sofá-cama. Tem um Ibis aqui pertinho. E aí, brincadeiras à parte. Mas tem muita brincadeira que tem um fundo de verdade. Essa tem um fundo de verdade, tá? Não recebo parente. Tá? Meus parentes podem esquecer. Eu não vou receber vocês. Tá bom? É isso aí. E aqui, nós temos algumas coisas que a gente já trouxe pra cá. Meu quarto, gente. Ele já ficou pronto com o marceneiro. Então, amanhã, lá vem o Lucas. Tirar tudo aqui. Eu falo o Lucas, que amanhã é meu dia de gravar. Já vem o Lucas. Tirar tudo isso daqui e levar pra não sei onde, pra eles montarem o quarto. Aqui, nós temos um quadro muito lindo, gente. Que eu comprei pra colocar. Eu já venho comprando, gente. Coisinhas pro meu apartamento faz muito tempo. Porque eu sonho com isso há muito tempo. Muito tempo mesmo. Sonho muito com isso. E é um sonho, assim... É um sonho realizado, de verdade. Já temos coisa pro nosso bar. Inclusive, quero mostrar uma coisinha pra vocês. Eu achei a coisa mais fofa do mundo. Foi um dos primeiros itens que a gente comprou pro nosso bar. Que é uma geladeirinha da Viver Clicô. Olha que graça. Ai, um mimo. Ai, o resto aqui foram presentes que ganhamos. Coisinhas que a gente comprou mesmo. Gente, mudar é caro. É caro. É caro. Eu tô vindo pra um apartamento muito pequeno. Não é tão pequeno assim, mas... Se vocês conhecerem São Paulo, sabem que existem apartamentos muito menores. Eu tô vindo pra um apartamento pequeno. Mas, mesmo assim, é muito custo. Muito custo mesmo. Mas, eu tenho fé em Deus que tudo vai dar certo. E que eu vou trabalhar bastante pra que esse sonho continue sendo incrível. E que seja maravilhoso. Eu quero agradecer a todos vocês. Quero agradecer a minha família. O apoio da minha família. O apoio dos meus tios. O apoio da minha mãe. O apoio da minha sogra. O apoio do meu namorado. O apoio dos meus amigos. Enfim, eu fico um pouco emocionada falando disso. Porque são 10 anos morando aqui em São Paulo. 10 anos morando com meu tio. E com 24 anos eu comprei meu apartamento na planta. Sem pensar. Sem saber no dia de amanhã. No meio disso veio uma pandemia. E foi muito difícil pra mim. Fiquei sem muitos contratos. Muitos contratos mesmo. Me desesperei. Me desesperei. E agora tá tudo voltando ao normal. E eu tenho fé em Deus que tudo isso vai dar certo. Já deu muito certo. Já tá dando certo. Um beijo pra vocês. E esse foi o primeiro vídeo. Foi um pouquinho atrasado. Porque... Ah, esqueci de falar. Esse piso aqui eu ganhei de presente do meu tio. Esse aqui, ó. Esse aqui foi do meu tio. Do banheiro e da coisa... Da varanda. Eles são... Eles são... Eles são... Eles vieram junto com o apartamento mesmo da construtora. Esse aqui, o meu tio me deu de presente. Eu sou muito grata por isso. Porque quem tá se mudando sabe que... Qualquer gesto que a pessoa faz, seja ele muito grande ou muito pequeno, já é uma coisa que toca nosso coração. E eu tenho muito a agradecer a todo mundo que tem me ajudado. A todo mundo que tem perguntado. A todo mundo que tem falado coisas muito lindas pra mim. Um beijo pra vocês, meu povo. Até o próximo vídeo. Tchau!